BR 316 aqui entre os municípios de Pilar e a entrada do polo aqui em Marechal Deodoro, infelizmente é mais um acidente envolvendo um motociclista. Aqui o pedreiro Ivan Batista de Oliveira, de 41 anos, faleceu, está em óbito aqui às margens da rodovia. Ele vinha nessa motocicleta junto com um carona que também foi atingido e foi para o Hospital Geral do Estado em estado grave. Por aqui ficou a USA 15, ela que veio prestar atendimento ao Ivan Batista que infelizmente veio à óbito. A gente não tem informação ainda do que ocorreu aqui no local. Os familiares do Ivan estão aqui, tem um irmão, tem os primos deles que estão aqui no local. Eles têm poucas informações, mas o que eles dizem é que o condutor daquele veículo vermelho ali, ele vinha de Pilar, sentido Pilar, para Maceió. Estaria fazendo uma ultrapassagem aqui irregular nesse local, que esse local não é permitido ultrapassagem, como a gente sabe, é faixa contínua devido a esse posto de combustível. A informação foi que ele cortou uma senhora que vinha num carro também à frente, ele teria feito essa ultrapassagem irregular para entrar no posto e não observou que o Ivan vinha de Maceió, onde ele trabalhava como pedreiro no sentido Pilar. O motorista desse veículo aqui não observou, ele teria, segundo informações aqui das testemunhas, ele teria entrado no posto, fez uma ultrapassagem e para entrar no posto. Nessa entrada do posto é que aconteceu o acidente. Como a gente pode observar aqui, a pancada foi toda no lado esquerdo do veículo, no caso aqui no lado dos passageiros, foi uma pancada muito forte, a porta toda entrou, como vocês observam, e o corpo da vítima caiu ali. O pessoal da USA está aqui no local fazendo balizamento, porque os agentes da Polícia Rodoviária Federal ainda não chegaram aqui no local. A informação é que eles estão saindo da cidade de São Miguel dos Campos para vir atender a socorrência. Infelizmente, está aqui o corpo, a gente vai tentar aqui falar com os familiares para dizer dessa situação aqui. O Ivan que era casado, deixa a família. Como a gente pode observar aqui, a pancada foi muito forte, a moto praticamente toda a frente dela se desmanchou. E a gente vai só falar aqui com alguns familiares, só para reforçar. Ô companheiro, o Ivan estava vindo de Maceió, estava vindo, trabalhando para a sua residência. É, estava vindo do trabalho, vindo para a residência. Casado, família? Casado. O que foi que passaram para vocês aqui do acidente? Como ocorreu? Passou algumas informações, testemunhas aqui no local? O que passaram para a gente foi que ele vinha de sentido a Maceió ao Pilar, e quando chegou aqui de frente a esse posto, aí o motorista desceu no Vivaço, vinha de lá para cá, foi uma atrapassagem errada, aí desceu aqui para o lado do posto, foi na hora que ele vinha, tentou levar, mas não conseguiu, aí pegou do lado do Vivaço. Ele vinha com outra pessoa na garupa? Vinha com outra pessoa na garupa, o cunhado dele. Essa pessoa foi socorrida lá para Maceió para o HGR? Foi socorrida para o HGR. Está aí o pessoal do SAMU balizando a pista, enquanto espera a chegada do IC e também do pessoal da Polícia Rodoviária Federal. Infelizmente, mais um acidente com vítimas fatais aqui na BR-316.